Uou, Castify no ar, esse é o episódio 20, eu sou Arthur Justino, Zika Memo, hoje vamos falar de MC Menor Savoy, Dr. Dre, vamos falar do Igão, tem serviço público pra população, celebs e vamos atender o saque do Insta, that's it, that's it, castify, MC Menor Savoy, nova safra do som, do funk, do trap, ele tá com umas letras muito loucas, tem uma música chamada Não Basta Sonhar, tá batendo style no YouTube, ele menciona, eu quero ser inspiração pras crianças, é isso mesmo, se você tiver uma vida brilhante, inspiração pra outros serem brilhantes, se você tiver uma vida não brilhante, inspiração não brilhante, existem os dois modos, a MC Menor Savoy, você vai ficar piscoso, suas letras são zika, eu escutei vários sons aí que eu achei seu, zika mesmo, confere esse som do MC Menor Savoy, nova safra, vai ficar piscoso, zika mesmo, vamos passar agora pro Dr. Dre, Dr. Dre que tá com um problema de saúde grave, tá se tratando, ele lançou um som chamado 8A com Snoop Dogg, já faz um tempo e o som não tem clipe e mesmo assim tem muita visualização, se liga nesse som, o bagulho pra ouvir forte, põe no sub de 15 do porta-mala do caramba, põe, põe pra bater, Dr. Dre, zika mesmo, rapaziada falando, ah o Dr. Dre tá fora da cena, o mano puxou vários manos pra cena, puxou as mina, ele puxou a Eve, sabia que o Busta Rhymes também foi puxado pelo Dr. Dre, influência dele no bagulho, sabia zika zika mesmo, Dr. Dre, também que ele puxou o Kendi Klamar, Kendi Klamar que veio pro Brasil recentemente, cria, pique cria do Dr. Dre, silk sonic, zika mesmo, Dr. Dre, voa bruxão, a música é sua, você fez assinatura no passado, zika mesmo. next subject, vamos falar do Igão, Igão que ele fez um caminho diferente do meu, ele lançou um podcast, pá chapô, depois começou a lançar umas músicas, que é o bagulho que ele curte, eu fiz o caminho diferente, eu lancei minhas músicas, pá várias músicas, os trap drill, ixi tem um plug pesado, e agora tô fazendo podcast, caminho reverso, vamos ver onde vamos chegar, fala aí zika zika zika, Igão, tem um som seu aí ó, não vou atender, confiram aí rapaziada, as mina, ele fez com o Veig, mulherada gosta muito do Veig, o flow dele é diferente do que tava vindo, então faz aí alguns meses que o Veig tá batendo muito, fez essa música com o Igão, fez, se liga, e o Igão, se ele ficar nesse corre de lançar a música, imagina os feats que ele vai soltar, devido as conexões que ele tem, piscoso, imagina fazer os feats com os mano das antigas, ele já chamou os mano das antigas, não pode ir pá, aí míticos, zika, vamos falar agora de serviço público pra população, serviço público pra população, as temperaturas no Brasil abaixaram, então agora é a hora de pensar em água, consumo de água, mananciais, cuidar dos mananciais, não é na hora que tá quente, e no mundo, isso tá acontecendo agora, com várias pessoas, com 2 bilhões de pessoas, falta de água, 2 bilhões de pessoas não tem água, então vamos nos conscientizar, estão ocorrendo guerras na África devido falta de água, essa parada aí, eu sempre desacreditei, porém, bagulho vai afetar esse camelo, passado serviço público pra população, Sabesp ajuda a nós, fala aí zika, lany, that's it, vamos falar agora de celebs, Hélio de la Penha, ele tá com um novo show aí chamado Preto de Neve, olha o nome do bagulho, Hélio de la Penha, sei que brilha, bagulho, Preto de Neve, Branca de Neve, novo show do Hélio de la Penha, ele tá fazendo show em vários picos aí, stand-up que ele lançou, Comédia Sampa, Campinas, BH, RJ, nosso Comédia Club, Zica mesmo, Hélio Della Penha. Eu vi umas entrevistas que ele fez recentemente, falando que agora no stand-up ele pode soltar várias paradas. Quando ele tinha o Cacete Planeta, vários corres que eles faziam eram tesourados, porque a empresa patrocinadora ficava mordida, cortava o patrocínio. Corta esse quadro. Fala aí, Zica Zulani, moeado. That's it. Hélio Della Penha, confere aí, tem na rede social dele, no Insta. Esses shows dá pra colar, dá uma risada pretão, destruindo. Hélio Della Penha, cê que brilha, cachorro. Vamos atender o saque do Insta? That's it. Right now? É agora, Zica Zulani? Você tem que me orientar, porque não dá pra fazer tudo sozinho. Por isso que temos o apoio. Então vamos ler o saque do Insta. Coloca aí. A gente colocou áudio no anterior, teve vídeo nos dois mais anteriores. Hoje vamos meter um áudio, e no próximo a gente coloca mensagens de texto. Saque do Insta, Arthur Justino Underline. Wow! Pum! Salve, Arthur Justino, Zica Memo. Então, eu vou trocar essa senha aí, tá ligado? E... Obrigado aí pela atenção. E é nóis. E quando for fazer lá o podcast, lembra de nóis, entendeu? Zica Memo. Tô acompanhando aqui, Castify, na direta. É, Kobe Black, Zica Memo. Você é monstro no drill. Seu som é muito louco, seu flow, suas letras. Zica Memo. Vamos pôr um som aqui. Pum! Desde os doze anos, o menor terrorista, caindo pra pista, cago aqui na cinta. Trouxe o ouro pra favela e cantou as piranha lá da zona sul. Ligeiro com os ouro-pum, que rodeia a sua volta. Louco pra teu pé, pra tomar seu lugar. Zica Memo. Esse som, que o Kobe Black, putz, muito obrigado, deixou entrar nesse som. Zica Memo. O drill tem a versão completa em todos os aplicativos. Muito obrigado pela mensagem, Kobe Black. Depois, manda outra mensagem aí, Kobe Black, no saque do Insta. Pá, de um som que você quer apresentar mesmo, pá. Tô sabendo que tá vindo o álbum seu, então a gente não sabe quantas músicas. Manda aí, pra rapaziada, se ligar na parada. Zica Memo. Firmeza total. Agora, fala uma parada aqui, Skateboard. Eu vi um tempo onde eu fazia vários roletos de skate e não tinha como mostrar, pá, deixar na história, as fotos, os vídeos. Tem que saber andar. Pá, como que faz? Pá, eu tiro as fotos, Zica Memo. Agora, eu descobri Skate Everyday, onde pode colocar foto de qualquer pessoa, qualquer vídeo mandando trick. Isso daí é da hora, porque fica eternizado. O bagulho, pro resto da vida, vai poder entrar e ver. Pá, é um fácil acesso. Eu sempre sonhei em ter uma foto minha na revista 100% Skate. com Skate Everyday, facilmente, qualquer pessoa fez o rolê, entra no bagulho. Então pega a dica, nós é bom, mas não é bombom, baby, a sala vista, a picadilha de maloqueiro, participatiza. Yeah, Skate Everyday, T-Shirts, Pá, Zica Memo. Muito obrigado. É isso, Castify chegando ao final. Zica Slane, tem mais coisa pra gente abordar hoje? Castify chegando ao final. Muito obrigado, deixa seu like. Zica Memo, é outro diazinho. Money Mattress, Towing fluid, Zim Lovey, Make it Lovey, Hot G Gold, Kiss, Make it Lovey, Hot G Gold, Kiss, Make it Lovey, In the couch, In the stairs, Hot G Gold, Kiss, Make it Lovey, Playground, Integral de, Hot G Gold, Kiss, Make it Lovey, Depeach, In the streets, Hot G Gold, Kiss, Make it Lovey,